Então moçada, estamos aqui mais uma noite de alegria pra fazermos um sonho pra vocês Eu tava guardando essa música na verdade pra fazer com a galera aqui do Godines e tal Mas os caras demorando pra aparecer, eu vou fazer e quando eles aparecerem A gente faz outra versão dela e posta aí também e é isso mesmo O nome dessa música é Arquivo Vamos lá Faço alguma coisa contigo, liberte o inconsciente escondido Faço alguma coisa contigo, liberte o inconsciente escondido Álcool, abicinto, amarula, antártica, angra Bola, bebida, brama, bosta, buceta Cucuriango, sintra, contrô, cachaça Dose, demente, de cu, é rola, desgraça Erva, exite, éter, esgoto, enter Foda, fogo, figueiredo, finca, fute Grelogoso, grito, gororoba, gorda História, hoje, rancenias, hipócrita Inocente, imperfeito, império, impuro, ilegal Juca, juro, beba Juca, jogada, jovial Crise, um Kaiser, crie o killer, casa Ah, louco, loca, o lesa do lesma Merda, mocréia Mongó, monstro, mofado Neura, nerd, noronha, nome nervoso Faça alguma coisa contigo Liberto, inconsciente, escondido Faça alguma coisa contigo Liberto, inconsciente, escondido Otário, oze, 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 obrigado, ouvido Porra, piranha, perere, capica, perdidos Que quando o que lhe será quente e quadrado Rosa, arrepende, ritual, reto, retardado Skol, sombra, sempre, soleno e sórdido Torto, tarado, tirano, tetra, tirinho Um, número, último, útero, número Voz, viagra, vinho, vaca, veneno Xota, xé, xé, xí, coxu, xé, xabasca Wagner, vaguinho, vagão, vavazinho Vavazinho, vava, yoga, yes Yankee, filho da puta Xé, zonas, elito, zaca, zó Zó, 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 zó Yeah!